Oda, 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 oda. Oda, 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 o Música Música Salve todos Peço a bênção Mais nós e mais velhos Peço a permissão Que veio na comunicação Para começar o nosso trabalho Também aqui No bloco alto Ferreira de Minas Queremos agradecer o convite Mais um ano estarmos juntos Nessa posição de fé Para a gente Cadê o pessoal do Neto de Nanã Música